Oi turma, boa tarde! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, não é? Na quarta-feira, vocês já sabem que a nossa aula é de história, então aproveita e já vai pegando o seu módulo para darmos início à nossa aula, certo? E para começar a nossa aula, vamos fazer a oração, que é o que temos de costume, não é? Falar com o nosso Deus. Eu espero que vocês estejam aprendendo, estejam gostando. Quero lembrar, certo? Que quem está assistindo às aulas de forma remota ainda, não deixa de passar na escola para pegar suas atividades complementares, certo? E também não esqueça de estar sempre mandando as atividades, respondendo a sua chamada, a sua presença, tá bom? Porque é muito importante, tá certo? Então vamos lá, vamos orar. Meu Deus querido, muito obrigada por essa tarde. Pedimos que o Senhor continue conosco, venha nos abençoar, nos proteger e livrar-nos de todo o mal. Obrigada pela vida, pelo alimento, pela nossa saúde, pela nossa família. Nós te entregamos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos professores, os colaboradores da nossa escola. Pedimos que o Senhor também traga cura, né? Para aqueles que estão enfermos, que estão doentes. Muito obrigada pela vida. Assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, como eu falei, né? Nossa aula de matemática. Então, você vai abrir o seu módulo de história na página 7, tá certo? Como vocês sabem, né? O módulo fala de crianças e brincadeiras, né? Nós já começamos a trabalhar. E aí, na página 7, vocês vão abrir e nós vamos falar sobre brincar é importante. É um tema que vocês gostam muito, né? Esse módulo, esse capítulo de história. Então, nós vamos falar da importância, certo? Da brincadeira nas nossas vidas. Então, preste atenção. Acompanhe a leitura junto comigo na página 7. Toda criança gosta de brincar. Isso é uma verdade. A hora da brincadeira é um momento de dar risada e de diversão. Brincar também é muito importante para que uma criança cresça de forma saudável. Durante as brincadeiras, é possível dar asas à imaginação, fazer amigos e aprender a conviver com outras pessoas. Observem as imagens a seguir. Você já participou de alguma dessas brincadeiras? Então, vocês terão aí, ó, essas três brincadeiras que são Crianças brincando de mãe da rua Crianças brincando de lenço atrás Vocês observam aí Estão as crianças de olhos fechados, não é? E a outra colocando um lenço atrás E eles vão adivinhar atrás de quem está o lenço E nós temos também uma última aí Que é a criança brincando de mímica Que também é bem legal e bem interessante Então, se você já brincou de alguma dessas brincadeiras Pode estar comentando no nosso grupo também Tá certo? Olha só, nesse texto nós vimos, né? A importância da brincadeira para as nossas vidas, né? Para desopilar, para distrair um pouquinho Então, a brincadeira é de suma importância Faz bem para a nossa saúde também Tá certo? Então, agora você vai virar aí Nós teremos algumas atividades relacionadas à brincadeira Observe essa imagem Então, vocês terão aí, ó Essa imagem, algumas crianças brincando Com cubinhos, né? E a primeira pergunta é Marque com X o que as crianças estão fazendo Elas estão brincando sozinhas ou estão brincando em grupos? Você vai marcar Marque com X as atitudes que são importantes para brincar em grupo Então, vocês terão aí Cinco quadradinhos Cada um deles diz algo E você vai marcar O que é importante para brincar em grupo Esperar a vez de participar Compartilhar o uso dos brinquedos Saber ganhar ou perder Pois faz parte da brincadeira Sempre ganhar Guardar os brinquedos nos devidos lugares Ao fim da brincadeira Então, você vai marcar aí O que é importante para brincar em grupo Na página 9, ainda nós continuamos Eu faço parte da história Ainda com atividade sobre esse mesmo assunto Registre seus hábitos e suas preferências na hora de brincar Então, você vai falar um pouquinho sobre você Sobre as suas brincadeiras Em uma folha à parte, tá bom? Pode ser também no caderno de história Desenhe sua brincadeira favorita E conte por que você gosta dela Então, você vai descrever Depois que você desenhar Faz no caderno de história Coloca o cabeçalho Tudo bem organizado E vai falar um pouco dessa brincadeira E por que você gosta dela Dois Com a ajuda de um adulto Responda as perguntas a seguir Do que você gosta de brincar Quando está em casa? Do que você gosta de brincar Quando está na escola? E a hora do dia que você costuma brincar Então, tudo isso é pessoal É sobre a sua brincadeira Três Nas perguntas a seguir Pinte os quadrinhos Que correspondem às suas respostas Podem pintar de qualquer cor, certo? Você brinca sempre no mesmo horário? Sim ou não? Você vai pintar Você gosta de chamar amigos Para brincar em sua casa? Sempre, às vezes ou nunca? Você vai pintar também Quatro Conte aos colegas O que você faz Quando escolhe uma brincadeira E o amigo quer brincar de outra Então, esta aqui Você pode escrever, tá? No momento nós não temos Como contar um ao outro agora Mas aí você vai escrever No seu caderno de história, tá bom? Faz o seu registro E me manda E para finalizar Nós vamos continuar agora Na página 10 Aprender é divertido Nós teremos aí um poema Com o professor Lê este poema Então preste atenção Jogo de bola É o título desse poema A bela bola rola A bela bola do Raul Bola amarela A da Arabela A do Raul Azul Rola amarela E pula azul Então este poema é de Meireles É de Cecília Meireles Olha só Que fala, né? Sobre bolas Sobre brincar de bola Tem bola amarela E tem bola azul Uma é de Arabela Que é a menina E uma é de Raul Tá certo? Então pinte os nomes Das crianças Que são apresentadas De um poema Então você vai pintar O nome dessas crianças Da sua preferência Da qual você quiser Dois Com que brinquedo As crianças estão brincando Você vai escrever aí E três Converse com os colegas Sobre as brincadeiras de bola Que você conhece Você pode também Estar escrevendo aí Nesse espaço E a gente compartilha Junto lá no grupo Tá certo? Então essa foi a nossa aula de história Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Tchau, tchau E até amanhã